Música Projeto que autoriza a contratação emergencial de 518 professores é aprovado. A Câmara entrega a comenda Santos Dumont a militares da aeronáutica. Estudantes apresentam projeto de denominação de ruas ao Legislativo. Procuradoria da Mulher ganha o nome de Isadora Viana da Costa. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora o resumo dos fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! A Comissão de Orçamento e Finanças emitiu parecer pela normal tramitação sobre matéria que perdoa as dívidas de taxas municipais cobradas de empresas durante a pandemia. O encontro semanal do colegiado foi realizado na sala de reuniões no dia 24 de novembro. A matéria analisada ficou sob a relatoria do vereador João Ricardo Vargas. Esse projeto, de autoria do vereador Tobias Calil, concede a remissão de débitos de taxas municipais cobradas das empresas durante o período de calamidade, a pandemia do Covid-19. A matéria recebeu parecer pela normal tramitação. Parecer esse que foi acatado pelos demais vereadores presentes. Lembrando que para ser aprovado, esse projeto deve ser apreciado por todos os vereadores em sessão plenária. No dia 24 de outubro, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente recebeu integrantes da Estratégia de Saúde da Família lá da Vila Lídia e região. Esse grupo reivindica melhorias das condições na infraestrutura do prédio da unidade. Com o auxílio de agentes comunitários, a enfermeira Sharon da Silva Martins apresenta o mapa da região de abrangência da ESF. Conforme a enfermeira, a política de atenção básica preconizada a nível nacional prevê que as unidades básicas de saúde atendam até 4 mil usuários. Mas a UBS da Vila Lídia está sobrecarregada, já que atende em torno de 4.600 usuários por mês, conforme a profissional. Nós viemos pedir um auxílio para a Comissão de Saúde porque nós temos um território vasto, uma população vasta que necessita de atendimento e que a gente não dá conta de atender porque nós somos uma equipe simples. A gente já tem uma população adescrita que a gente atende, mas tem pessoas que antes eram referenciadas para o centro social e a unidade do centro social mudou e ficou longe para elas. Porém, pela nossa capacidade instalada, tanto de espaço quanto de equipe, a gente não dá conta de atender essas pessoas. Como uma possível solução ao problema apresentado, a enfermeira afirma a necessidade da ampliação do espaço físico do prédio da UBS da Vila Lídia. Para isso, seria necessária a realização, primeiramente, de um projeto por parte do Poder Executivo. A gente já conversou com o secretário de Saúde, ele concorda. A gente veio pedir um apoio em termos políticos, financeiros, enfim, para que a gente consiga ampliar a nossa unidade e ampliar a equipe para poder dar conta e deixar mais perto para essas pessoas o acesso ao atendimento de saúde. Como deliberação, a comissão decidiu convidar para a próxima reunião do colegiado os secretários de Saúde e de Elaboração de Projetos para tentar articular uma solução para resolver o impasse da ESF da Vila Lídia. Nós vamos buscar, vamos intermediar essa conversa entre as duas secretarias, a de projetos através do secretário José Antônio e a de Saúde com o secretário Guilherme Ribas. Eu acho que é importante esse diálogo, buscar, nós já temos aí, segundo a enfermeira, um projeto do governo do Estado que tem subsídios para isso, né? Então, temos que viabilizar agora, urgentemente, o projeto para aumentar essa ESF e ESF ali, né? Para dar mais condições de trabalho para o pessoal que está lá e o atendimento ao público que necessita disso. Todos os projetos que passam aqui pela Casa Legislativa são analisados pela Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ como é conhecida. No dia 24, esse colegiado realizou mais uma reunião ordinária. Acompanhe agora. As reuniões da CCJ acontecem semanalmente na sala de reuniões vereador Lauro Machado. No último encontro, os parlamentares exararam parecer a 12 matérias, todos pela normal tramitação. Além disso, duas novas matérias foram distribuídas para a relatoria. São eles. Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo que extingue e cria a categoria funcional no quadro de pessoal efetivo. Projeto de Lei de Autoria do vereador Tônio Oliveira, o qual prevê reserva de espaço para mulheres e crianças no transporte público coletivo. As duas matérias foram distribuídas para a relatoria do vereador Rúdiz Rodrigues. Em sessão extraordinária, os vereadores aprovaram por unanimidade matéria que autoriza a contratação emergencial de 518 professores para atuarem nas escolas municipais. A matéria de autoria do Executivo Municipal foi bastante discutida pelos parlamentares. Esse projeto prevê a contratação por tempo determinado de educadores. O líder do governo na Câmara explica que os contratados são para suprir a atual falta de profissionais, projetando que parte deles serão nomeados ainda em 2023. É importante primeiro salientar que um projeto emergencial é para emergência. E nós estamos num período emergencial, onde muitas escolas estão com falta de professores e hoje nós estamos em outubro, né? Hoje é 26 de outubro, ou seja, final do ano. Até tu abrir um concurso público, chamar os professores do concurso público, além disso, nós estávamos na margem prudencial. A gente não sabe quantos professores nós poderíamos chamar com o concurso público. Será que nós conseguiríamos chamar 50, 100 professores do concurso público? Nós não íamos novamente ultrapassar a margem prudencial para o ano que vem? Então, isso são tudo cálculos que as pessoas têm que entender, têm que saber. Então, por isso que foi feito o contrato emergencial, para chamar imediatamente em novembro 50 professores e até 508 professores, ou 518, não me lembro qual o número exato, sei que é mais de 500 professores, para que os alunos continuem estudando, terminem o ano letivo e ano que vem a gente comece o ano letivo com o número ideal de professores. Futuramente, eu tenho certeza, a secretária Lúcia Madruga, o governo, quer fazer um concurso público, mas como é uma coisa muito emergencial, nós tivemos que fazer esse projeto de lei de contratação emergencial para chamar, agora já em novembro, repito, 50 professores em caráter emergencial. Em sessão solene, a Câmara entregou a comenda a Santos Dumont. Essa homenagem é alusiva ao dia do aviador. A solenidade foi realizada no plenário Coronel Valença no dia 24 de outubro. A comenda é destinada a militares da Força Aérea Brasileira que se destacaram no último ano, tanto na vida caserna como na sociedade civil. Santos Dumont, que dá o nome à comenda, é considerado o pai da aviação. Foi Santos Dumont que criou e projetou o primeiro balão dirigível e também o icônico avião 14 Bis. Um dos homenageados da comenda deste ano é Eloy Dirceu Mertzdov, capitão da aeronáutica. É um privilégio para mim, que sou militar da Força Aérea Brasileira, receber essa comenda a Santos Dumont, principalmente por ser o pai da aviação, e no ano em que Santos Dumont completa 150 anos. Então eu fico muito feliz, muito orgulhoso também de estar recebendo essa comenda, não só também por causa da Força Aérea Brasileira, mas também por causa da Marmita Solidária, que é o carro-chefe da gente aí que a gente ajuda aí na cidade de Santa Maria, entregando alimento para o pessoal da 24 Horas, pessoal de moradores de rua e também moradores em vulnerabilidade lá na região oeste de Santa Maria. Eloy recebeu a medalha dos vereadores Tônia Oliveira e Roberta Leitão. A comenda Santos Dumont também foi entregue a representantes da tripulação H60L, denominado Esquadrão Pantera, que participaram do resgate das vítimas das chuvas na região do Vale do Taquari, no início do mês de setembro. É comum a gente estar participando, que é a nossa área aqui, a área da busca e salvamento, e a gente poder ajudar a população num momento tão difícil, num momento tão desesperador, porque não eram poucas pessoas, foi feito o resgate de mais de 30 pessoas, idosos, gestantes, muitas crianças, assim, numa situação totalmente deplorável. Graças a Deus, graças à Força Aérea, a gente pôde efetuar esse atendimento de maneira rápida e com a tripulação muito preparada, graças aos treinamentos que é realizado dioturnamente, a gente pôde aí auxiliar lá essas vítimas. Parabéns aos agraciados, Capitão Eloy, e aos militares integrantes do Esquadrão Pantera. Você já ouviu falar na Lei de Proteção de Dados? Essa é uma legislação federal que normatiza o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. No dia 25 de outubro, a Câmara realizou o treinamento para os servidores sobre essa temática. Acompanhe. O evento aconteceu no plenarinho da Câmara de Vereadores. A Divisão de Tecnologia de Informação conduziu a palestra, que é a segunda ministrada neste ano sobre o tema. O programador de computadores, Gilson Porto, disse que o trabalho faz parte de uma mobilização que pretende sensibilizar os servidores sobre a segurança da informação. É uma pretensão do pessoal da informática, da divisão da informática aqui da casa, de criar a cultura da proteção da informação e da proteção de dados. que é uma coisa que vem de encontro à lei federal, que é a lei de proteção geral de proteção de dados, que é uma lei que precisa ser implementada ainda na casa, que já está ocorrendo. E é uma cultura que a gente precisa criar dia a dia para que as pessoas tenham noção do que é proteção de dados. Então, a gente está, esse ano, fazendo esses encontros para passar a informação mais à miúde para as pessoas entenderem o que são dados, o que são informações, o trato que a gente precisa dar diariamente, não só na Câmara, como em casa também, no nosso dia a dia. Durante o treinamento, os servidores da informática deram diversas dicas de segurança para quem utiliza a internet. Vou te trazer agora algumas delas. A primeira dica, mantenha seus dispositivos atualizados. Essas atualizações fornecem melhorias de segurança. Use senhas fortes. Evite data de nascimento, número de telefone ou nome dos familiares, por exemplo. Evite clicar em links suspeitos. Links que prometem super promoções de produtos, por exemplo, não são confiáveis. Leia os termos de uso dos aplicativos que você quer baixar antes de instalá-los. Desative o modo de entrada automática. Ou seja, não use o recurso Lembrar Senha. E não façam senhas muito simples, senhas complexas. E quando sair do seu micro ou do seu celular, feche as telas, não deixe nada aberto. É muito fácil de... Para quem conhece, é fácil de acessar, é fácil de hackear, é fácil de fraudar, de sequestrar dados. E a gente que conhece sabe o quanto é fácil. Pois é, e em se tratando de internet, todo cuidado é pouco. Estudantes do Colégio Marista Santa Maria apresentaram um projeto de denominação de ruas para a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A comissão recebeu os estudantes na tarde do dia 26 de outubro no plenarinho do Parlamento Municipal. A proposta tem como objetivo adicionar as placas dos logradouros num contexto histórico sobre as pessoas que dão nome às ruas da cidade. O projeto está sendo produzido por alunos do ensino médio da instituição, como explica a estudante do segundo ano, Evelyn Moraes. A gente anualmente tem essas iniciações científicas e uma delas era a gente fazer um projeto de lei. Aí a gente começou pensando o que a gente poderia fazer para contribuir para a sociedade de uma maneira cultural, educacional. Então, a gente foi analisando os pretextos históricos e tudo, até que a gente parou nas placas, placas logradouros que não tinham contexto histórico. E vendo essa ausência desse contexto histórico, a gente pensou em promover de maneira legislativa isso. E ao decorrer do caminho, a gente foi buscando saber mais sobre o processo legislativo, sobre até os conceitos lá de Montesquieu para a gente utilizar na Câmara e tudo. Então, foi todo um pretexto buscando sempre assomar culturalmente. O projeto chegou à Comissão de Educação, Cultura e Esporte e Lazer por meio do vereador Valdir Oliveira. O parlamentar sugeriu que o projeto seja de autoria de todos os vereadores. A Comissão Permanente também sugeriu que conste que o projeto é uma sugestão de alunos do Ensino Médio do Colégio Marista Santa Maria. Há algum tempo atrás, nós fomos procurados por professores da Escola Marista Santa Marta sobre um projeto que em conjunto com a turma de alunos estava sendo elaborado. Inicialmente, a ideia era de um projeto de iniciativa popular, mas que teria que ter 10 mil assinaturas para que pudesse ele ter essa possibilidade de ser um projeto de iniciativa popular. Aí nós sugerimos que eles pudessem trazer esse projeto até a Comissão de Educação. Primeiro, sugeriram que eu pudesse ser o autor desse projeto aqui na Câmara. Eu entendi que o mais justo seria que esse projeto tivesse também uma assinatura coletiva. Como ele foi construído de forma coletiva, então a Comissão de Educação pudesse elaborar esse projeto ou sim, assumir esse projeto para colocá-lo em tramitação aqui na casa. As reuniões da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer acontecem semanalmente nas quintas-feiras. A partir da 1h30 da tarde, no plenarinho da Câmara. Se você tiver alguma demanda para esse colegiado, envie uma mensagem para comissãoeducação, sem tio e sem cedilha, arroba camara-sm.rs.gov.br. O Poder Legislativo de Santa Maria aprovou dois projetos que tratam de reconhecimento e memória, denominando Logradouros Públicos e um espaço aqui da Câmara. A sessão plenária em que os vereadores aprovaram essas duas matérias foi realizada no dia 26 de outubro. O primeiro projeto aprovado denomina 10 ruas do loteamento Galápagos, localizado no bairro Camobi. O projeto homenageia ex-brigadianos falecidos, como explica o autor da matéria. A Câmara de Vereadores, ela tem uma das missões principais, ou seja, somente dela, é que se faz a dar o nome a ruas da nossa cidade, passa pela Câmara de Vereadores. Então, eu tenho aqui uma dupla satisfação. A primeira, evidentemente, que é nós podermos ter essa oportunidade. E a segunda, é nós podermos homenagear pessoas que, neste caso, são oriundos da Brigada Militar, alguns, inclusive, trabalharam comigo, e que a grande maioria tombou em objeto de serviço. Então, foi morto em objeto de serviço. Então, tem aí uma grande oportunidade de nós colocarmos o nome desses brigadianos heróis que fizeram, trataram da segurança pública aqui em Santa Maria de forma primordial e esta é uma homenagem muito bonita, então. Já a segunda proposição é um projeto de resolução legislativa de autoria da mesa diretor e denomina de Isadora Viana Costa a sala da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A Procuradora da Mulher do Poder Legislativo foi a idealizadora da ação. Primeiramente, dizer que a Procuradoria da Mulher é um órgão da Casa Legislativa que acolhe mulheres vítimas de violência. Inclusive, foi um projeto que eu sugeri à mesa diretora e que foi acolhido e que instituiu esse espaço. E quando a gente instituiu esse espaço, eu pensei que ele poderia levar o nome de uma mulher. E a Isadora foi uma mulher que, infelizmente, fatalmente, a sua vida foi ceifada tão jovem, vítima de feminicídio. E hoje, levar o nome dela também faz com que a gente faça uma reflexão da importância do fortalecimento da política pública voltada para as mulheres. O seu bichinho de estimação é castrado? Além de prevenir a superpopulação de animais de rua, a castração ajuda a prevenir diversos problemas para a saúde do animal, como o câncer. O nosso repórter, Luan Santos, nos traz mais informações sobre uma ação da Prefeitura Municipal que oferece a castração de animais gratuita. Dessa vez, a campanha é destinada somente às fêmeas. Oi, Luan! Olá, Camília! A todos que acompanham o Câmara Notícias. Isto mesmo, na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, ocorre a quarta etapa do castramóvel em Santa Maria. Nesta quarta etapa, serão distribuídas 60 fichas para a castração de cães e gatos fêmeas. Os interessados devem ir até a sede da Prefeitura Municipal de Santa Maria, na rua Venan Soares, na próxima terça-feira, no horário das 2 da tarde até às 5 da tarde. Terão prioridade nas fichas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. E caso você que está nos acompanhando no Câmara Notícias queira uma dessas 60 fichas, você deve levar os seguintes documentos na próxima terça-feira. A folha resumo do Cade Único, cópia do documento de identidade, do CPF, um comprovante de residência e também uma foto do animal que será castrado. Para mais informações sobre essa quarta etapa do castramóvel, você pode entrar em contato pelo e-mail castração.sma.gmail.com e também pelo telefone 3174-1543, de segunda a sexta, das 8 da manhã à 1 da tarde. Então fica o reforço para você participar da quarta etapa do castramóvel na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, das 2 da tarde até as 5 da tarde, lá na sede da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. TV Câmara, a tela da cidadania. Jornal da Câmara Notícias. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto